Sexta-feira é dia de hip-hop. Vamos acompanhar os últimos lançamentos e novidades do hip-hop. Jay-Z conquistou sua terceira certificação de diamante com Empire State of Mind, sua colaboração com Alicia Keys. A RIAA anunciou que a música atingiu 10 milhões de vendas nos Estados Unidos, marcando a primeira certificação de diamante de Alicia Keys e a terceira de Jay-Z, que já havia recebido por Negus in Paris com Kanye West e Umbrella com Rihanna. Empire State of Mind, lançada em 2009, faz parte do álbum The Blueprint 3, de Jay-Z. Recentemente, Alicia Keys comemorou um bilhão de streams da música, compartilhando a notícia no Instagram, insinuando uma surpresa especial na televisão, que se revelou uma performance no Tony Awards 2024. Snoop Dogg foi selecionado como um dos últimos portadores da tocha dos Jogos Olímpicos de verão de 2024, carregando-a até a Torre Eiffel. Ele será acompanhado pelo rapper francês MC Solar e pela atriz Laetitia Casta. Além disso, Snoop Dogg participará da cobertura dos Jogos pela NBC Universal, comentando e explorando marcos icônicos de Paris. Ele expressou entusiasmo por trazer seu estilo único para as Olimpíadas e celebrar os atletas. Os Jogos Olímpicos de verão de 2024 ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto. Will Smith confirmou que está trabalhando em um novo álbum, o primeiro desde Lost & Found de 2005. Em uma entrevista, ele escreveu o projeto como o mais pessoal e poderoso de sua carreira, com a ideia central de dançar nos seus momentos mais sombrios. Em um post no Instagram, Will Smith também anunciou sua nova colaboração com Russ, chamada Work of Art, e mencionou que acabou de finalizar o álbum. O título do álbum parece ser Dance in Your Darkest Moments, que também é uma iniciativa de bem-estar humano inspirada por Will Smith. Big Sean incluiu alguns gráficos misteriosos no final do trailer de seu novo álbum, Better Me Than You, trailer lançado na última quinta-feira de surto de julho, um dia após uma versão do álbum vazar online. O trailer psicodélico, com uma música inédita de fundo, mostrou quatro gráficos em forma de pizza no final. Ele disse que, ao fazer o álbum, passava por quatro emoções principais e desenhou um gráfico para representar seus sentimentos. Esses gráficos, posteriormente animados, representam quatro sentimentos diferentes, quatro rumores do álbum e quatro emoções que ele vivenciou pessoalmente. Esses gráficos ajudaram a dar vida ao álbum para ele. Mustard revelou a lista de faixas de seu primeiro álbum em cinco anos, Faith of a Mustard City, com previsão de lançamento para 26 de julho. O álbum, com 14 músicas, conta com participações de artistas como Kirk Franklin, Liliari, Travis Scott, Ty Dolla $ign, Future, El Amai e muito mais. O título do álbum foi sugerido pelo falecido Nipsey Hussle durante a criação do álbum anterior de Mustard, Perfect 10, de 2019. O schoolboy Q já ouviu o novo álbum e elogiou seu retorno à cena musical de Los Angeles. Mustard decidiu usar o título sugerido por Nipsey depois de perceber sua conexão pessoal com a música. Vamos ao fim da nossa sexta-feira hip-hop. Se curtiu os lançamentos e novidades, não se esqueça que também tem um canal no YouTube. Passa lá, deixa seu like e se inscreva para mais ritmo na próxima sexta-feira.